E aí galera, beleza? Mais uma vez hoje estou aqui novamente e hoje com uma coisinha um pouco diferente do que computadores antigos. Fazendo uma pesquisa na internet descobri uma coisa bem legal com o Raspberry Pi e resolvi montar para poder ver e ficou sensacional. É uma rádio pirata, bem, um microtransmissor de FM com alcance, dependendo da antena que você coloque, tem uns 500 metros de distância. E detalhe, não se usa nada a não ser o próprio Raspberry Pi para fazer o decoder, a parte de broadcasting e tudo junto. So, vamos mostrar aqui para vocês rapidinho, para deixar de conversa. Não reparei a bagunça que está aqui na minha mesa, mas aqui está, estou aqui brincando hoje à tarde e aqui está o meu modelo B. Olha está o meu outro que eu não estou usando, estou usando o modelo B mesmo. E como vocês podem ouvir, aqui na cozinha está o meu radinho tocando. Vou deixar o som mais alto para vocês verem. Tá, aqui, deixa eu desligar ele. Está vendo? Tudo morreu. Vamos tirar tudo ali de cima da mesa. A única coisa que se tem, se precisa, é o raspai com o cartãozinho de memória. Está tudo postado aqui no meu post no Facebook. Depois de tudo pronto, a única coisa que tem que se fazer é botar a antena no pino 4 dele, e ligar o power. Ele vai dar o boot. Assim que ele terminar o boot, automaticamente, ele já vai começar a transmitir. Isso é só reiniciar novamente. Está iniciando. Assim que ele carregar o software, ele já vai carregar as músicas e automaticamente vai continuar a transmitir. Já carregou o boot, como vocês podem ver, já silenciou na cozinha. Agora ele vai começar, vai carregar as músicas no diretório. e automaticamente começa a começar a tocar. Não pode ouvir. O sinal não está 100% que eu botei só um pouco. uma anteninha, um braço de antena aqui por cima do circuito mesmo, só para mostrar que está funcionando. E é isso aí pessoal, o post completo está aqui no Facebook, na minha página. E até a próxima. Valeu!